Na tarde de domingo, duas pessoas foram atingidas por arma de fogo no município de Marechal Tomaturgo após uma discussão entre três homens em uma área de lazer do município. Um homem conhecido por Cristóvão Camelin, juntamente com outro amigo, tentou agredir Xixico. Mas o homem saiu correndo do local onde estavam. Minutos depois, Cristóvão chegou em um posto de combustível do município fazendo vários disparos de uma arma de fogo. Acertando duas pessoas que estavam no local. Um tiro acertou a perna de um médico e o outro foi de raspão na cabeça de uma senhora. As informações repassadas pela polícia é que o homem, Cristóvão Camelin, teria fugido do município de Canoa, pelo rio Juruá. E que uma equipe está fazendo busca desde ontem na tentativa de capturar o autor dos disparos.